O princípio do mentalismo é a primeira das sete leis universais reunidas no livro O Caibalion. Os sete princípios herméticos reúnem as ideias que são atribuídas a Hermes Trismegisto, o três vezes grande. Esse é o significado de Trismegisto. Não se sabe ao certo se Hermes realmente existiu, mas isso pouco importa. O mais importante é saber que os princípios herméticos regem todo o universo e influenciam a humanidade, desde o Antigo Egito e a Grécia Antiga. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou iniciar uma série de vídeos com as sete leis herméticas, uma a uma, na ordem, começando pela primeira lei, que é o princípio do mentalismo. E eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série, que vai ser fantástica. Você vai descobrir as sete leis do Caibalion para se tornar um alquimista mental, alguém que sabe transmutar a própria realidade. Então vamos lá! As leis herméticas são a chave para a compreensão dos mecanismos ocultos do universo. A primeira dessas leis, que é o princípio do mentalismo, é talvez a lei mais fundamental de todas, pois ela estabelece a base sobre a qual as demais leis se apoiam. O princípio do mentalismo afirma, o todo é mente, o universo é mental. O que isso significa? Isso quer dizer que a realidade, tal como a conhecemos, é essencialmente mental. Tudo que existe no universo se materializa a partir da mente do todo, que é uma consciência cósmica ou uma inteligência universal, de onde tudo emana. Que nós podemos chamar também de Deus. Segundo o princípio do mentalismo, o universo funciona como uma grande mente, uma matriz de pensamento, onde cada elemento reflete uma faceta da inteligência universal. Para compreender o princípio do mentalismo, é necessário observar cada parte da sua frase. Ao usar o termo todo, a filosofia hermética faz referência a todo o universo, inclusive o que está além do que percebemos em nosso mundo material. Existe a realidade que nós compreendemos com os nossos cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. E existe também a realidade oculta e imaterial, que vai mais além daquilo que é observável. O todo engloba tanto aquilo que vemos de forma palpável, como aquilo que não vemos. Quando a primeira lei nos diz que este todo é mente, ela nos diz que ele é fruto de uma criação mental, de uma mente que é infinita. Nós vivemos e nos movemos dentro da natureza mental do universo. Sendo, então, a natureza do universo mental, a mente está na origem de todas as coisas. O Caibalion afirma que aquele que estudar esse princípio pode também aplicá-lo para dominar a sua própria realidade. Gente, a lei da atração que eu tanto falo aqui no canal se insere dentro de algumas dessas sete leis herméticas, incluindo a lei do mentalismo. Ao aprender sobre as sete leis herméticas, você também aumenta a sua capacidade de cocriação, usando a lei da atração. O poder da mente age como uma chave mestra, que pode abrir as diversas portas do templo mental do conhecimento. Usando essa chave, você pode dominar a si mesmo, e, consequentemente, a realização daquilo que você deseja. Diz o Caibalion que todo o universo é simplesmente uma criação mental do todo. Isso remete à ideia de um Deus, um grande arquiteto do universo que criou o mundo. O mentalismo nos convida a reconsiderar a nossa percepção da realidade. Nós não somos meros observadores passivos de um universo material, e sim somos participantes ativos, cujos pensamentos moldam a realidade ao nosso redor. A compreensão do princípio do mentalismo abre a porta para o poder da mente, sobre a matéria. Através do domínio dos nossos pensamentos e intenções, nós podemos influenciar o mundo físico. A lei do mentalismo também está bastante conectada à segunda lei hermética, que é o princípio de correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O que está dentro também está fora. O estado do nosso mundo interno, nossos pensamentos, emoções e crenças, se reflete em nossa experiência externa do mundo. Uma mente que é tranquila e positiva, tende a gerar experiências de vida tranquilas e positivas. Enquanto uma mente que é turbulenta ou negativa, tende a atrair dificuldades e conflitos. O princípio do mentalismo também serve como um lembrete da nossa conexão com o todo. Ao compreender que nós somos expressões da mesma mente universal, nós reconhecemos a nossa unidade com todas as coisas e todos os seres. Tudo foi criado pela mente do todo. Somos parte de uma mesma criação. Todos os seres possuem, em seu interior, uma parte da essência do todo. É como se o universo fosse composto por diversas pérolas, que parecem separadas, mas dentro de cada pérola passa uma linha, um barbante, formando um colar. Nós parecemos que estamos separados, mas na verdade somos todos um. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou falar sobre as outras leis herméticas, as próximas leis herméticas. E a próxima lei é a lei da correspondência, que eu mencionei aqui um pouco nesse vídeo. Então não perca. Eu vou colocar todos os vídeos em uma super playlist gratuita aqui do canal. Então inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Eles vão ficar todos em uma lista gratuita. Aproveite. Dominar as leis do universo pode ser o segredo para você alcançar aquilo que você quer. E imagine ter o poder de atrair para a sua vida tudo aquilo que você mais deseja. Ao compreender o princípio do mentalismo e as demais leis universais, você vai desbloquear um portal de cocriação e manifestação em sua vida. Eu aprofundo esses conhecimentos dentro do treinamento Mestres do Universo. Ali você vai abrir as portas para um mundo de possibilidades ilimitadas. Imagine ser capaz de moldar a realidade ao seu redor, de atrair para a sua vida tudo aquilo que você mais deseja. É isso que o conhecimento das leis herméticas oferece uma oportunidade de transformação pessoal e manifestação de sonhos. O princípio do mentalismo nos ensina que o universo é mental. Tudo que existe, desde as estrelas do céu até a areia da praia, é uma manifestação da mente universal que alguns chamam de Deus ou o todo. E nós somos parte dessa mente cósmica e através dela temos o poder de criar a nossa realidade. Ao entender a conexão entre o princípio do mentalismo e a lei da atração, nós percebemos que os nossos pensamentos e emoções têm o poder de moldar o mundo ao nosso redor. Somos cocriadores de nossa realidade. E ao alinhar as nossas vibrações com aquilo que desejamos atrair, podemos manifestar nossos sonhos mais profundos. Eu falo bastante sobre isso no treinamento Mestres do Universo. Ali, no treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como usar o poder da mente para alcançar seus objetivos e viver a vida que você sempre sonhou. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre o Caibalion. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre o Caibalion. Até! E aí E aí E aí E aí